Edson e Aldair Eu tava também Na quarta e quinta Aprendi toda boiada Vacinei, deixei ferrado O meu corraldo, o meu patrão É sexta-feira Fui judiado E meu cavalo Se criou também Nós não se entrega Pois nós é brutos E não tem ninguém de luta Aumenta o som, deixa tocar Fim de semana chegou E eu defogar meu cavalo Passei a semana Toda corrente prendendo o gado Eu vou jogando o laço Na lourinha e na morena Meu paredão ligado Aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra acabar Fim de semana chegou E eu defogar meu cavalo Passei a semana Toda corrente prendendo o gado Oh, 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 oh Eu vou jogando o laço Na lourinha e na morena Meu paredão Aqui no pátio da fazenda Aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra acabar Segunda-feira eu tava campeando Na terça-feira eu tava também Na quarta e quinta prendi toda a boiada Acendei, deixei ferrado No forral do meu patrão É sexta-feira Hoje o diabo E meu cavalo Se judia eu também Nós não se entrega Pois nós é bruto Se não tem ninguém De louco Aumenta o som Não deixa tocar Chegou e eu defogar meu cavalo Oh, oh, oh Passei a semana toda Corrente prendendo o gado Oh, oh, oh Eu vou jogando o laço Na lourinha e na morena Meu paredão Meu paredão Ligado Aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra acabar Fim de semana Chegou e eu defogar meu cavalo Oh, oh, oh Passei a semana toda Corrente prendendo o gado Oh, oh, oh Eu vou jogando o laço Na lourinha e na morena Meu paredão Ligado Aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra acabar Vai Eita, se bora, vaqueiro É apaixonar Deixa me dançar Balança Vai Vai Oh, oh É muito demais, Júnior É muito demais, Júnior É muito demais, Júnior Eita, se bora Pós Vão de vaquejar Os vaqueiros bem apaixonados Vai Sérgio Vão de vaqueiros bem apaixonados A compreensão do amor O coração dela venceu Na disputa e mais forte Nessa quem perdeu Fui eu Ela derrubou Veio pesado Na pichota Fui campeão Mas na fachada Essa mulher De moleza Eu fui ao chão Ela me agibou Com o laço Do seu cabelo Me amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão Ela me agibou Com o laço Do seu cabelo Me amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão Vai Ai, meu Deus Estourou, papai Olha que assim A competição Do amor O coração Dela É um ser Uma desculpa E mais forte Nessa Quem perdeu O cunheiro A derrubou Foi pesado Na pichota Fui campeão Mas na fachada Essa mulher De moleza Eu fui ao chão Ela me agibou Com o laço Do seu cabelo Me amarrou Com os olhos O coração Do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão Ela me agibou Com o laço Seus cabelos Me amarrou Com os olhos O coração Do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão Edson e Aldair Edson e Aldair Chega Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço A gente selo A gente selo com beijo Vamos fazer um juramento Do dedinho Mudar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trape tá feito É que não tem assinatura A gente selo com beijo Ela só quer me encontrar O coração O coração partindo E também já tenha A gente selo com beijo Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento Do dedinho Mudar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trape tá feito É que não tem assinatura A gente selo com beijo Vamos fazer um juramento Do dedinho Mudar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trape tá feito É que não tem assinatura A gente selo com beijo Vai, 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 vai Essa é a voz Viva o Edson Aldo aí Viva o Edson Viva o Edson Floreto é o Edson Eu não tendo a te contar Pra tudo coisas O faz Tudo bem Ganhei-te no mouse Comecei a me tratar Gostei de saber Te esqueci Algumas semanas atrás E aquela loucura de mudar Traça valor Esquece Não gosto de calor Se um beijo em uma cozinha maior Juntar a família menor Esquece Juntar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose Então te amou Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose Então te amou Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Venha se hoje Ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Venha se hoje Ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Amigacinho E aquela loucura de mudar Traça valor Esquece Não gosto de calor Se um beijo em uma cozinha maior Juntar a família menor Esquece Já o jantar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose Então te amou Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose Então te amou Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Venha se hoje Ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Venha se hoje Ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Sua falta Edson E Aldaí Chora Coração E apaixonar Isso é mais um vivo Edson E Aldaí Abre o jogo Acabou Daí que escondei Esse falso amor Confiei Me entreguei E o coração Logo se machucou Pois de do seu lado Fico aqui Imaginando Mas quando eu caguei Nessa faça De amor De parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso De parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Agora é chocolate E cenário Chora papá Acabou O jogo Acabou Desculpei Esse falso amor Confiei Me entreguei E o coração Logo se machucou Hoje Do seu lado Fico aqui Imaginando Mas quando eu caguei Nessa faça De amor De parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso De parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso De parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso De parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu orgulho caiu, mas subiu alto Aí deu ruim pra mim E tá violado, tocando o modão de arrastar O chute no asfalto Tentando te esquecer, mas o meu coração não entende E meu orgulho fechando esse carro Colocando a saudade, eu quero zane Vou beijando esse carro, vou abraçando as garrafas Solidão é compreendendo este risco apagar Meu parceiro não bota, tô largando as taças Valde de sentimentos que nunca se acaba Vou beijando esse carro, vou abraçando as garrafas Solidão é compreendendo este risco apagar E quando cê não bota, tô largando as taças Valde de sentimentos que nunca se acaba Oh, a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Amazão Mix Meu arvore eu caí, quando subiu alto Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tocando um rolão de arrastar o jipe no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende Então vou fechando esse barco, jogando na saudade Não quero zene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca E com a selva, eu tô largando a chassa Maldito sentimentos que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca E com a selva, eu tô largando a chassa Maldito sentimentos que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh a falda de você bem e ainda não ameniza Oh, oh, oh Tocando apagar o fogo com gasolina Oh, oh, oh Oh, o a falda de você bem e ainda não ameniza Oh, oh, oh Tocando apagar o fogo com gasolina Esse é o Vivo, Edson e Alvarez Ravento no Rio, de Giamazã, essa moral de Femix Ela queima o arroz, quebra o copo da pia Provenção no sofá, machuca o beijinho e a culpa em verminha E ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só passo isso pra malandro não querer ver seu olho A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Edson e Alvarez Ela queima o arroz, quebra o copo da pia Provenção no sofá, machuca o beijinho e a culpa em verminha E ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só passo isso pra malandro não querer ver seu olho A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Edson e Aldair Simba Quero sentir um pouco ao seu corpo Encolado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Dito o salvado até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te acabando, eu te amo Tô intrigado dentro da minha casa Mas como eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já encontrou o tru no meu lugar E do céu dá até do cheiro daquele perfume que você usava Vou te cavar no chute, ficou impregnado dentro da minha casa Mas como eu posso fazer, se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar, estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já encontrou o tru no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já encontrou o tru no meu lugar Esperou o babá Esperou o babá Pensando bem em você se merece A sua história não vai acabar Tudo aqui se faz, tudo aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela A notícia que ela tá me espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Tudo bem contigo, bebê e alô Tudo bem contigo Só levei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, eu hoje estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se não é grata Pensa no bem em você se merece A sua história não vai acabar Tudo bem Tudo aqui se faz, tudo aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela A notícia que ela tá me espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Bebê e alô Tudo bem contigo Só levei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, eu hoje estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Mas onde que eu errei Bebê e alô Tudo bem contigo Só levei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, eu hoje estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Vai, vai, vai Solta com sucesso DJ Amazamix Moral Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver Nossa coladinho em mim Sei que hoje tá afim Me fazer bem gostosinho Vai remola quando tocar no sol Vai, vai, vai Eu vou te pegar Vai, vai, vai Você não vai escapar Eu vou te pegar Você não vai escapar Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver Quero te ver Quero te ver Da sacoladinho em mim Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai remola quando tocar no sol Hoje eu vou te ver Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Cheguei na pressão Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver Da sacoladinho em mim Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai remola quando tocar no sol Hoje eu vou te pegar Oh papai Você não vai escapar Onde eu vou te pegar Você não vai escapar Vai, vai, vai Que vai, vai Oh oh E aí Olá